Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, enquanto eu mostro esses dois Moscou Green aqui maravilhosos aí que estavam lá na caixa d'água, esses dois machos aí, ó. Eu tô aqui gravando com o celular e tô com o flash ligado do celular, tá? Da câmera. Só assim pra gente ver que não se trata de um Full Black. Só assim pra gente conseguir perceber que esses Moscou aqui, ó, não são Full Black. São Moscou Green. Então é um peixe que lá na caixa d'água a gente não percebe, só quando bate a luz do sol, né? Uma luz do sol forte neles, dá pra perceber que essa tonalidade esverdeada da cauda. Ele é uma derivação não do Full Black, ele é uma derivação do Moscou Blue. Então já há algum tempo aí, fazendo alguns vídeos aí pra vocês, falando Moscou Blue, eu disse que ele sai, a minha, a linhagem que eu tenho Moscou Blue, saem os mais escuros e os mais claros aqui. Os mais escuros, eles puxam pro Violeta ou pro Green. No caso, esses aqui eles puxaram pro Green. E os mais claros, né? O Moscou Blue, mas também tem traços de Green na cauda. Olha que peixes lindos, pessoal. Pessoal, enquanto eu vou, vocês vão aí mostrando, quando eu vou mostrando esses dois machos aí, vocês vão vendo aí. Eu queria bater um papo com vocês aqui. Então, como vocês sabem, quem acompanha o meu canal tá vendo aí que esse inverno tá sendo complicado pra mim aqui. Perdi bastante peixes, tô lutando lá dentro da estufa com os peixes dos aquários. A maioria deles eu trouxe aqui pra pras caixas, tá? Tirei de lá. Pra vocês terem uma ideia. Esses estavam na caixa, como que eles estão lindos. E a maioria que estavam na caixa, não parece, aparentemente, parece que não sentiram nada, sabe? Então, isso vem confirmar aquilo que eu já suspeito, que foi a mudança de clima, né? Que até mesmo os que foram lá pra dentro da estufa, eles estavam nos aquapisos aqui fora, pegando o sol, a parte do dia. Tava tudo bem. Aí, por causa do frio, eu levei lá pra dentro da estufa. E a partir desse momento, as plantas começaram a morrer, se decompor, estragaram a água. E a luta lá, a gente tá lutando lá. Eu fiz uma limpeza geral. Vocês já acompanharam no canal a limpeza que eu fiz nos aquapisos, eu lavei, tirei todo o excesso de água que tava morrendo também. E o que que acontece, pessoal? Muitos morreram mesmo. Eu perdi muitos peixes lá dentro. Mesmo os que eu trouxe agora pra caixa aí, eu tô aspirando fundo com a mangueira, dia sim, dia não. E eu tô percebendo a mortalidade. Ainda continuam morrendo muitos. Novinhos aí. Então, o que que a gente vai fazer, pessoal? Eu sei que tem coisa errada aí. O que que eu resolvi fazer nesse período aqui do inverno agora? Eu vou trazer, eu tô trazendo todos eles pra caixa, né? Fica fácil da gente separando as linhagens, como eu já mostrei também aí, as linhagens que dá pra definir entre as fêmeas, que a gente não misture elas, né? Assim que nós conseguirmos, quisermos separarmos, assim que a gente, tudo isso passar e vai passar logo, é a gente querer separar aí pra retirar filhotes. A gente consiga diferenciar as fêmeas, né? Que estão ali juntos. Então, a gente tá tomando esse cuidado aí de colocar fêmeas que são de linhagens que podem se confundir. A gente tá deixando separado, encaixa separado. Vocês viram eu fazendo isso aí. Então, nós estamos fazendo isso aí. Nós vamos agora trabalhar e cuidar bem deles pra que eles sobrevivam este inverno aí. E agora na caixa aí, só que tem aquele detalhe, né? Quem tem golpe, sabe que uma vez que o golpe sentiu, é difícil você trazer de volta ele, viu? Eu sempre falei pras pessoas, olha, uma vez que o golpe chegou num estágio ali que ele fechou a cauda, murchou a barriga, afundou a barriga pra drento, dificilmente a gente consegue reverter. Mas, né? A nossa esperança é que a gente reverta e sobreviva o máximo possível aqui. Então, o que nós vamos fazer nesse período? Vai ser até difícil, né, pessoal? Eu ficar mostrando muitas coisas, muitos peixes bonitos aí, porque eu tô com muito pouco agora. Peixes como esses aqui que eu tô mostrando pra vocês hoje. Vai ser até difícil aí. Mas a gente vai fazer o possível aí. Até peço a compreensão de vocês aí. Eu não quero ficar inventando coisa, eu quero mostrar a minha realidade. Então, vocês vão ver muito. Aqui, vocês veem eu lutando aí pra corrigir e resolver problema. E uma das coisas que fica difícil a gente corrigir a água sem análise, né? Sem saber exatamente o que tem naquela água. Então, ouvindo o conselho de algumas pessoas aí, de alguns inscritos, amigos aí, que eu considero amigos aí, eu resolvi, encomendei pela internet alguns testes aí de água, né? Tanto da dureza da água, como de pH, coisa... As pessoas sempre me perguntavam, Rogério, qual o pH da sua água? E eu nunca... Quais os parâmetros da sua água? Eu nunca fiz, pessoal. Vou ser bem sincero com vocês. Eu sempre criei assim, do jeito que eu crio aqui nas caixas e tomando cuidado só de colocar água descansada. Nunca fui de ficar fazendo testes. Mas, daqui pra frente, pessoal, eu vou usar esse período agora do inverno pra conhecer a minha água. Então, eu encomendei alguns testes aí. Eu vou começar a fazer testes nessa água porque, como vocês sabem, nós viemos faz dois meses que eu tô aqui, né? Morando aqui na minha casa, aqui agora, definitivo, então, eu preciso conhecer essa água que nós estamos usando aqui. Essa água que vem da rede. Então, eu vou estar aí... Enquanto eles estão concentrados nas caixas d'água, né? E a gente cuidando deles aí, eu vou procurar conhecer a água aqui e fazer testes nela. Assim que chegarem esses testes que eu comprei aí, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou dizer pra vocês... Vocês vão ver aí, eu vou fazer vídeo pra vocês analisando a minha água aqui e vou precisar muito da ajuda de quem conhece mais do que eu aí pra estar corrigindo essa água, deixando ela em condições nos aquapis, nos aquários, pra estar recebendo de novo as matrizes assim que passar o frio. recebendo as matrizes pra gente poder estar... Novamente, matrizes como esses machos aqui, ó. E aí, muito se alguém perguntar... Rogério, você vende? Não, não vendo. Eu tô guardando tudo que eu puder agora no verno, porque as matrizes... Pra mim, usar como matriz assim que eu começar a resolver o problema aqui. Não vou colocar mais pra tirar filhote nesse período. Então, as matrizes estão nas caixas também, macho com macho e fêmea com fêmea. Então, não vou colocar pra... Tirar filhotes agora. Porque, como eu disse pra vocês, eu preciso corrigir um problema. Não adianta começar a ter um monte de peixes e perder esses peixes de novo, em breve aí, coisa de tempo. Então, eu vou conhecer essa água que a gente tem aqui à disposição. Vou precisar da ajuda de vocês aí pra gente saber se, à medida que a gente conhecer ela, se a gente descobrir que nós precisamos corrigir algumas coisas. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Vou procurar estudar pra poder corrigir isso, tá? E tudo isso vocês vão acompanhar aí no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí pra estar acompanhando aí. Nós vamos estar aprendendo junto. À medida que eu ensino, eu vou ter que aprender primeiro pra depois ensinar vocês aí também, ajudar vocês. Então, um vai ajudando o outro. Tá certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham paciência aí. E com essas imagens desses Moscou Green que eu tenho aí, que serão matrizes aí, eu vou terminando esse vídeo aí, agradecendo vocês que ficam até o final aí. E assim que chegar esses testes aí, a gente vai fazendo vídeos pra vocês... pra vocês... tem o conhecimento da nossa água aqui, pH, GH, né? Tudo mais aí, KH dela, tudo mais que ela... que tem aí na nossa água aí, o que que nós vamos fazer pra estar corrigindo ela, deixando ela no jeito pra receber essas matrizes assim que o inverno passar. naqueles aquapisos lá. Também nesse período vamos ter o tempo de estar fazendo a nossa estufa aqui também já definitiva. Então, não é porque a gente perdeu que a gente vai desanimar não, pessoal. Pelo contrário. os erros aí fazem com que a gente invista mais principalmente em conhecimento pra gente não cometer eles novamente. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se ele assim permitir. tchau, tchau, tchau.